A vida é assim, esquenta e depois esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desenquieta. Mas o que ela quer de nós é coragem, Guimarães Rosa. Foi com todas essas sensações que nós juntos conquistamos 20.591 votos. Uma campanha que encheu de esperança pessoas que estavam desiludidas com a política, que fez algo que muita gente não consegue fazer, que é dialogar olho no olho com a população. Não é momento para tristeza e nem momento para lamentações. O momento é de renovarmos a nossa esperança. O momento é de termos mais coragem ainda para enfrentar o fascismo, para combater o ódio que está assolando o nosso país. Quero dizer a todos vocês que nós temos que resgatar o Brasil, fazer o Brasil feliz de novo. E para isso nós temos que eleger Fernando Haddad presidente. Conto com vocês mais uma vez nessa caminhada que eu tenho certeza que será vitoriosa. Muito obrigado a todos e todas que estiveram junto comigo. Um grande abraço daquele amigo José Maria Rangel.